E aí galera, beleza? Despertaramos de volta e hoje vamos dar iniciativa aqui a uma nova série do canal de Assassin's Creed Rogue Remastered, beleza? Tenho uns 3, 4 dias sem gravar, né? Sem contar a semana que eu tava gravando os GTA 4 e deu ruim no save aqui. E meio que desanime de terminar a sério, né? Eu nem estive a pulsar no YouTube, mas deixo tranquilo, saia de menos. Posso estar ganhando outra possibilidade de estar trazendo um GTA aqui novamente no canal, né? Seria uma boa também, mas hoje como que eu tô cheio de jogo aqui pra gravar e ainda tô meio indecido qual que eu vou começar a gravar pra pegar o... o embalo dos jogos ainda, resolvi trazer o Assassin's Creed, pois quero ter o máximo de Assassin's Creed no meu canal, praticamente, né? Só ia ficar faltando, praticamente, o Assassin's Creed 3, Revelations, o 2-1-1 e o Brother Ud, né? Depois desse aqui, que os índios lá eu não... eu tenho aqui, mas acho que eu não ia contar como um Assassin's Creed realmente. Então vou dar iniciativa aqui e... Ah, também eu tinha começado aqui só pra ver como tava o som e os gráficos do jogo, beleza? Pra ver que tava tudo certinho. Porque eu tinha esquecido como que... Ah, os jogos anteriores, né? Os jogos anteriores, né? Dos Assassin's Creed, tinham... Uma jogabilidade um pouquinho mais... Diferenciada do que hoje em dia. Então vou dar... Vou apagar o save aqui e iniciar aí com vocês. Vou botar um depois da corticeia, beleza? Falou! Afastar minha lâmina da carne dos inocentes. Esconder-me à vista. Jamais comprometer a irmandade dos assassinos. Esses são os dogmas do credo. Os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A guerra dos sete anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shea Patrick Cormack. Esta é a minha história. Beleza, começamos aqui, né? Então vamos pegar o indivíduo ali. Não, para o outro lado certo. Boa! Eu não sei porque, mas quando eu fui testar esse jogo aqui pela primeira vez com o que vocês viram lá com o save já criado, eu vivia segurando o A para o cara saltando tudo. Bom, lenha não nos faltará pelo menos. Admita, eu quase te venci. Quase não conta, Shea. Além do mais, não foi só sorte. Eu faço a minha sorte, Leon. Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar. Ou gastarias tempo saindo de enrascadas. Tu sabes, os problemas gostam de me seguir. Vamos voltar, sim? Eu tenho que parar de ficar segurando o A, velho, na moral. Ainda não entendo porque não podes me dizer o que estamos fazendo aqui. Porque o Chivalier decidiu não te contar. Pensei que éramos amigos, Leon. Nós somos, mas isso são negócios. Não te dizem respeito, Shea. Beleza. Não leve nesse fone. Só estou ficando de olho em ti para caso tu caísse e te machuque-se. Ah tá, eu vou subir ali em cima para pegar o... Ih, rapaz, não tem como subir mais não? Sério? Sacanagem disso, hein? Eu vou pegar um ponto de controle ali. É... O ponto de controle não é... Ah, tá assim. Só subir por aqui. Vim na árvore aqui também. Tem uma área ali marcada como tesouro. tem um... Ah, securonização. Peço desculpa aí por tá... Errando o... O nome desses... Desses pontos aqui, porque tem um ponto que eu já não jogo nenhum Assassin's Creed. Beleza? E... Tem um... Tem um lance marcando, tá... Tem um negócio aqui, velho, que nós pegamos. Esse aqui é o que? Mapa? É o mapa Tá, esse aqui eu não sei onde fica Um pouquinho mais pra frente eu posso estar fazendo um vídeo separado para mostrar a localização desses dois tesouros aqui né Peraí, temos o que aqui? Cavar? É aqui? Mais já? Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil Ah, saquei Vou ter como olhar o mapa lá de novo? Deixa eu ver Não, pera Sinal Ué, velho, cadê o mapa? Tchau Não! 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 Pode que ter outra localização mesmo? Pra cá Não! 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 Aplausos Aplausos É, não lembro onde que era a outra Mas bora lá, né Continuar seguindo aqui o caminho É, capitão Louis-Joseph Gautier Chevalier de Lavalendry E estás sonhando, se acreditas Que treinamento te faria um verdadeiro assassino Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável Por uma tradição antiga e orgulhosa Quer dizer obedecer ao teu mentor Sem questionar Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, chevalier Mas não me sinto muito livre no momento Ora, então sentes-te educado Que ensinarei algumas maneiras, rapaz? Ah, o que é brilhante? Então, tem um bem Só na cara, safado Como ousas mostrar-me tanto desrespeito? Ah, tá, beleza É para contra-ataque, né Vem, vem Pô, velho, é sacanagem Cavaleiros, vinde Temos um inimigo comum E acredito que esteja próximo A Marinha Real atacou minha embarcação E forçou meus homens a fugirem Estamos perdidos E o pior é que os contrabandistas Com os quais nos encontraremos Foram presos Libertaremos os contrabandistas Trata os teus feridos Pegue isso Precisarás Toma cuidado A Marinha Real estará nos esperando Lembra-te do treinamento É mal que eu subi Ah, tu tá aí no chão Se vier querendo me bater de novo Eu quebro a cara dele Pronto para ensinar eles uma lição? Eles não têm a menor chance Opa, subi aqui Onde estão teus amigos agora, rato imundo? Nada mal Antes que eu estoure, teus violos Nós vamos achá-los E nós paramos que enterrem O que sobrar de ti Ai, sobe, sobe, sobe Tá vendo aqui, rato imundo Lá vai ele de novo Vai Bota só um, né Aquele lado do barco Opa Solta, sobe, sobe Solta, sobe Solta, sobe Solta Calma, calma, calma Deixa eu pegar a mão ainda O que é o que é o que é o único que não acontece? Eu estava guardando esses para ti. Muita gentileza. Talvez tu não sejas completamente inútil, Chase. Falando em inútil, esses otários não irão mais precisar desse navio. Esta filha de merda. Se quiser, Chase, ele é teu. Agora leva-me ao meu navio, sim? Ouviste-se, Valia. Esse navio é teu. Como assim, a gente tem que pegar o navio pequeno, né? Deixa eu ver aqui. Tenho minhas dúvidas sobre o seu capitão. Mas depois de mim, tu és o marinheiro mais experiente na humanidade, Chase. Opa, temos mais um mapa aqui, ó. Além do mais, um navio a mais não faria mal. Mesmo um neste estado. É, foi todo mundo libertado aqui já. Nossa. Tá aqui. Tá aqui. Esse aqui é outro mapa, né? Assim está melhor. Tá, tem essa árvore aí e as coordenadas, né? Ok. Tá lá atrás, entre o... Duas árvores e uma pedra. Calmei que eu já volto aqui. Não sei se eu posso sair daqui, mas... Depois eu procuro aqui. Eu acho que eu vou poder retornar depois pra cá. Espera, 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 espera. Eu acho que eu vou abrir aqui, ó. Olha, tem tanta árvore aqui, tá ligado? Ah, dá pra procurar agora não, velho. Eu acho que eu vou abrir aqui. Sua própria pilha de lixo, sim. Ah, uma demão de tinta e alguns canhões novos. Ele não fará feio navegando nos sete mares. Podemos começar, capitão? É claro, Leon. Idiotas. Ele está acabado, mas ainda boia. E o nome dele é Morgan. Morgan, a tola rainha das fadas que arruinou Merlin, o sábio... Oh, é perfeito para ti, Sheik. Morgan era uma deusa... Disparar canhão. Ok. Vamos ver o que eu... Diga, a rainha da guerra e da escuridão. Ela colhia as almas dos guerreiros caídos. Perfeito mesmo. Ah, esse aqui é novo. Pô, velho. O bagulho vai vir na direção, sério? Quanto mais vela puder, diz. Não existe, Stein. Aproveitamos dessa rajada. Meu Deus. Meu desafio. Eles vão afundá-lo. Coloquei o seu Borriga à prova, capitão Chey. Preparar para a batalha, homens. Muita coisa. Muita coisa, ó. Ah, a gente já era. Estou fazendo um empedaço. Faz alguma coisa? Estou tentando, estou tentando. É o mais rápido. Contro. Soltar e soltar. Fogo. Joga. Direto mais para poder. Meu navio. Aguantar, senhor. Vai até a sua. Venho. Adiante. Vai, vai, vai. De frente. De frente. De frente. Virou madeira. Virou madeira. Virou madeira. Ó, está afundando. Parece que essa embarcação pode batalhar. Afinal, reclamarei para o que resta do Jesus. É um longo caminho para casa e temos que parar, rapazes. Cantai com vontade, rapazes. Chevalier nos aprovou. Que curso desejas que eu estabeleça, Shane? Está na hora de relatar tudo ao mentor, não achas? De fato, capitão. Sabe as palavras. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Xing водou. O Lango doce. E aí